A Lagoas registra 808 casos e 23 mortes por Covid-19. Estado tem 8.978 casos em investigação, 3.688 pessoas morreram desde o começo da pandemia. A Lagoas registrou 808 casos e 23 mortes por Covid-19 e nas últimas 24 horas, os números são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, desta terça-feira, 6. Com essa atualização, o Estado passou a ter 157.330 casos confirmados e 3.688 óbitos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. O total de pessoas recuperadas da doença subiu para 149.548, outros 3.312 pacientes estão em tratamento e em isolamento domiciliar. O número acumulado de casos suspeitos é 8.978. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 87%, na capital, a ocupação de UTI é de 88%. Os óbitos registrados em 24 horas não significam, necessariamente, que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. Os números dos boletins epidemiológicos costumam ser menores aos fins de semana e às segundas-feiras por causa do atraso na notificação nessas datas.